Olá, seja muito bem-vindo! Tá anotando alguma coisa diferente, né? É isso mesmo, gente, esse aqui é o novo normal. Mas deixa eu tirar essa máscara aqui, bem bonita do Inove, para falar com você. Seja muito bem-vindo, professor, coordenador do Ministério do Adolescente. É uma alegria ter vocês aqui para a nossa quarta trimestral do ano de 2020. Olha, será que as suas classes vão abrir aí? A classe da sua igreja vai reabrir em outubro? Se for reabrir, a gente quer dar algumas dicas, algumas ideias bem legais. Então, vem com a gente! Olha só, nós temos aqui álcool em gel. É muito importante que você tenha na sua sala um frasco, tá? Em loja que vende produtos para artesanato, você vai encontrar, é bem baratinho. Esse aqui é 300ml, você pode deixar aí na sua classe. A gente tem o maior, ó, 500ml. Olha que bonitinho, gente! Ele está aqui com a logo do Inove, está bem personalizado para ter a carinha dos nossos adolescentes, tá bem? Nós temos aqui também só o frasquinho com álcool. Então, a gente tem esse, tá? Olha, tem para todos os bolsos, gente. Tem o maiorzinho, tem o menorzinho. Mas faça esse mimo para o seu adolescente, ele vai ficar muito feliz em receber. E a gente também preparou um kit. Aqui dentro tem uma máscara, igual a que eu estava usando no início, né? E também um frasquinho de álcool em gel. Já vem dentro do saquinho, você vai entregar na mão do adolescente. E aí, vocês vão poder ter mais segurança na reabertura da sala de vocês, tá bem? Olha, gente! Nós estamos numa sala modelo. É uma sala muito bonita. Eu estou aqui na sala dos adolescentes da igreja de São Geraldo, em Cariacica, no Espírito Santo. É uma sala muito bonita que foi preparada com muito carinho. Vocês vão ver aí. Só que eu quero mostrar para vocês também mais uma sugestão. Alguns adolescentes saem de casa e às vezes saem correndo, eles acordam mais tarde, né? O pai chamando, vamos, vamos, a gente está atrasado. E eles não comem. Então, eu quero mostrar para vocês essa sugestão. Tem aí na sua sala, na sua classe, um cantinho como esse. Sua base vai poder se confraternizar. Então, aqui, olha. Tem um potinho, tem com bala. Só que a gente também preparou um saquinho como esse, tá? Como a gente está numa época de pandemia, aqui o adolescente já pode pegar, é dele, não compartilha com mais ninguém. A mesma coisa, tem um biscoitinho salgado, um biscoitinho doce e tem também um marshmallow que eu acho que a galera aí da sua classe vai gostar, viu? Olha, essas aqui foram algumas ideias para que a sua classe bombe já no início da reabertura. Mais uma vez, seja muito bem-vindo a Trimestral Inove Team. Nesse momento, nós vamos mostrar para você, querido professor, os incentivos para esse trimestre. Nós vamos começar falando sobre um incentivo de oferta. A gente sabe que a galera do Inove é uma galera diferenciada, então a gente preparou também um incentivo diferenciado. Nesse trimestre, nós estaremos atendendo a divisão sul-asiática, ok? Então, nós preparamos aqui um quadro-cofre. É bem bacana essa ideia, ok? Quadro-cofre, vocês vão... Aqui atrás, vocês vão perceber que tem a imagem do Taj Mahal, porque as nossas ofertas irão também para a Índia, ok? Vão auxiliar, ajudar os nossos irmãos na Índia. Então, aqui a gente tem um quadro-cofre bem bacana. Ah, Priscila, a minha igreja é humilde, não tem condição de fazer um quadro-cofre. Não tem problema, querido. Olha aqui, ó. Fizemos o adesivo. Tá vendo isso aqui? É uma garrafa, ó, de suco de uva. Sabe aquele suco de uva gostoso que você toma aí na sua casa? Você pode reutilizar a garrafa e você vai fazer um adesivo bem bacana e vai colocar as ofertas aqui também, ok? E incentivo agora dos aniversariantes. Olha, a gente tem muita coisa bacana. Eu queria mostrar para vocês esse potinho aqui, ó. Esse é o pote da gratidão. Priscila, o que é o pote da gratidão? Olha, a gente colocou aqui umas guloseimas que a gente sabe que os meninos gostam. Eu também gosto, tá, gente? E aí aqui em cima você vai pedir para os amigos da classe escreverem bilhetinhos carinhosos, ok? Então você vai colocar umas guloseimas e aqui pode ser post-it, papelzinho, tá bom? E você vai pedir para eles escreverem aqui, ó. Parabéns pelo seu dia, que Deus te abençoe e te conceda muitos anos de vida. E aí ele vai poder levar para casa esse potinho e vai ler com muito carinho todos os recadinhos carinhosos dos amigos da base deles, ok? Gente, tem muita coisa bacana para esse trimestre. Olha só o que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui eu acho que eu vou levar para a minha casa, tá bom? Vamos lá? Que delícia, gente. Olha só. Isso aqui é uma caixinha. Essa caixinha já vende pronta em alguns lugares, tá bem? É só você comprar. Aqui a gente reforçou com EVA. Compramos um bolinho, alguns mimos aqui para as meninas da classe, ok? Uma ideia muito bacana para vocês fazerem. Nós temos também uma segunda opção para essa caixinha, ok? E aí vocês podem colocar o que vocês encontrarem, o que seja a carinha do adolescente de vocês, ok? Olhem essa aqui. Uma caneca bem bonita. Pode ser personalizada. Pode ter o nome do adolescente. Ou pode ser uma caneca simples que você compra em alguma loja, ok? Coloca aqui também algumas guloseimas. Eu tenho certeza que todos os adolescentes vão ficar ansiosos para que chegue logo a data do aniversário deles, viu? Nós temos também essa caixinha de MDF. É uma caixinha simples, tá, gente? Aqui a gente nem pintou para facilitar mesmo para vocês. Aqui tem um EVA, tem uma fitinha. E aqui a gente colocou umas fotos. Olha que bacana. Aqui tem as fotos do casamento do pastor Leonardo, tá, gente? Daqui a pouquinho vocês vão ver o pastor Leonardo por aqui. Vocês podem pegar fotos dos meninos na classe, né? Em alguma atividade que vocês fizeram fora. E aí coloquem as fotos que tem o aniversariante do dia. E essa vai ser a caixinha também para o aniversariante. Então, gente, nós mostramos muitas opções, mas eu sei que vocês são muito criativos. Então, usem a criatividade de vocês para que realmente os incentivos façam parte e façam a diferença na vida dos nossos adolescentes. Então, pessoal, voltamos. E olha, tem uma coisa muito importante para falar para vocês. Vocês precisam reunir os adolescentes aí da classe, tá? E dar um nome para a base de vocês. E criar uma página lá no Instagram, ok? Para que a gente possa encontrar vocês, marcar vocês. Para que vocês fiquem por dentro de todas as novidades, tá bem? Olha, os meninos gostam muito de tirar foto. Eu também gosto. Olha só que plaquinha bacana. A gente está no início do trimestre. Então, 100% de assinatura da lição aí na sua classe. Faz uma plaquinha bacana igual a essa. Tira uma foto, posta lá no Instagram e marca a gente, viu? Olha só. 100% ungidos. Sabe ungidos o livro do Espírito de Profecia, numa linguagem bem bacana que a gente está estudando? Muito bem. 100% ungidos. Se a galera toda estudar os ungidos, uma plaquinha e uma foto bem bacana também lá no Instagram. 100% estudo da lição. É difícil? Eu sei que é, mas a gente precisa motivar. Então, você pode motivá-los, tá? Pode prometer aí um bombom, alguma coisa bem bacana para os meninos estudarem a lição, ok? Lembra do desafio do amigo? Quando um amigo for lá na sua classe, você pode pegar a plaquinha, fazer uma plaquinha bem bacana e tirar uma foto e também postar lá na página de vocês no Instagram. Pessoal, nós temos aqui também... Ele não podia ficar de fora, né, galera? TikTok. Priscila, o que o TikTok está fazendo aí na sua mão? É isso mesmo. Olha só. Em dezembro, a gente quer desafiar vocês. Natal check, ok? Então, você vai dizer lá no TikTok uma situação engraçada que aconteceu com você e a sua família no Natal, tá bom? Quando chegar mais para frente, a gente vai lembrar e vai colocar uma data bem bacana para vocês também, tá bom? Pessoal, quero mostrar para vocês também esse estudo aqui que é muito bacana. Se você ainda não utilizou aí com a sua base, você pode fazer, ok? Priscila, mas a minha igreja ainda não voltou. Você também deu muitas ideias do que pode ser feito presencialmente. Mas olha só, nós temos o material em PDF. Tem lição em PDF, lição de pequeno grupo em PDF, ok? Nós temos muitos materiais. Então, procure a líder do seu campo. Eu tenho certeza que ela vai disponibilizar para vocês, ok? Se a sua igreja ainda não abriu, você pode fazer um estudo pelo Zoom, tá bom? O WhatsApp também tem uma opção de fazer uma chamada de vídeo com até 50 pessoas. É muito bacana. Mas não deixe de reunir os seus adolescentes. Eles sentem falta, tá bom? Então, vamos reunir essa galera presencialmente ou por alguma ferramenta e algum aplicativo para que a gente possa continuar levando essa mensagem que é tão importante. Esse momento é muito especial e vocês não podem ficar de fora de forma alguma. São os desafios. Nós vamos colocar aqui algumas datas para que vocês possam cumprir aí na igreja de vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiro desafio, estudo diário da lição. Do dia 3 de outubro até o dia 26 de dezembro. Então, é o trimestre todo, ok? Então, vamos incentivar os meninos para que eles possam estudar a lição e ganhar muito conhecimento, ok? Segundo desafio, impacto e esperança. É isso mesmo, gente. Se na sua igreja for ter um impacto e esperança, você motive os meninos. Será no dia 31 de outubro, ok? Ah, Priscila, na minha igreja, a gente não vai sair às ruas. Você pode juntar os adolescentes, eles podem ajudar a carimbar os livros que sairão para a entrega, ok? Com o endereço da igreja para que as pessoas possam entrar em contato. Próximo desafio, convidar um amigo para ir à igreja com ele. Dia 14 de novembro. Esse é o sábado especial para que o nosso adolescente convide uma pessoa para que vá na igreja junto com ele, ok? Temos também o desafio da serenata, é isso mesmo. Vocês podem escolher um grupo aí na igreja de vocês, tá? Podem ser os idosos, tá? As pessoas que estão doentes. Será no dia 28 de novembro, ok? Então, escolha um grupo, faça essa serenata e eu tenho certeza que eles ficarão muito felizes. Pessoal, dezembro está aí, ó, batendo na porta. O que a gente vai fazer, Priscila? A arrecadação de alimentos. No sábado, dia 5, 12 e 19, tá bom? Junta a sua galera e vão todo mundo, claro, dentro do possível, tá bom, gente? Converse aí na sua igreja com o seu pastor, com o professor, tá? O professor reúne aí toda a sua equipe, o seu coordenador, para a gente ver se existe essa possibilidade de sair e arrecadar os alimentos, ok? Agora, pessoal, tem um desafio muito bacana. Só que eu não vou falar desse desafio para vocês, ok? Esse desafio vai acontecer no dia 10 de outubro, ok? Dia 10 de outubro, só que tem uma pessoa especial que vai falar com vocês. É a Bianca. E eu vou chamar a Bianca agora. É com você, Bianca! E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Bianca, aqui do Espírito Santo. E estou aqui para te motivar e te desafiar para um desafio muito legal. Você, que nunca deu estudo bíblico, tudo bem, tudo tem uma primeira vez. Mas, primeiro, eu quero te dar umas dicas. Ah, você tem o seu WhatsApp, tem o Zoom também, que você pode fazer uma chamada ali com as pessoas que você está ali se comunicando pelo WhatsApp também. Você pode entrar em contato com o seu pastor da sua igreja para que ele possa mandar esses PDFs dos estudos, para que você possa mandar pelas pessoas do WhatsApp. O desafio é uma pessoa. Difícil? Não é difícil. Você pode alcançar pessoas de outros estados também. Claro, você está pelo WhatsApp. Muitas pessoas, com certeza, vão se interessar. Que a palavra de Deus possa alcançar mais gente. Use, igual Moisés, o que ele tinha nas mãos. Ele usou o cajado ali para operar milagres. E você também pode fazer o mesmo com o seu celular. Então, chegou o momento muito esperado por todos vocês. É o momento da lição. Então, eu tenho um convidado super especial que vai dar várias dicas dinâmicas. Então, é com você, pastor Leonardo. Muito obrigado, professora Priscila. Que legal. Tenho certeza que essas dicas e orientações serão sensacionais para esse trimestre. Ei, galerinha. Quero falar com você do Rio Espírito Santo em Minas Gerais. Porque esse é o momento do estudo da lição. Eu quero passar aqui algumas dicas bem interessantes para os diretores, professores ou coordenadores da nossa base, aí do seu espaço, para que você possa trazer, assim, muitas ideias para trazer algo interessante para a sua juventude e para os seus adolescentes. Olha, o nosso título da lição desse trimestre é Libertação. E eu vou utilizar aqui a lição de número 4, que tem como título Uma História de Fé. Pense comigo. Na lição da Escola Sabatina, o que nós temos que levar os nossos adolescentes a entender é que o personagem central é Cristo. E na lição da Escola Sabatina, nós estudamos a Bíblia, a Palavra do Senhor. Posso dar uma dica legal para você? Que tal começar a sua lição ou a introdução da lição da Escola Sabatina contextualizando com o seu adolescente? Se você for pegar aí um livro que nós vamos estudar, que é o livro de Esther, você vai ver algumas, digamos assim, algumas curiosidades que podem fazer com que o seu adolescente possa despertar o interesse para ir até a Bíblia. Eu descobri algumas curiosidades bem legais, queria passar para você. Eu descobri que no livro de Esther, o reino que dominava era o reino Medo-Persa. E lá no reino Medo-Persa, o Correios já era muito utilizado. E segundo alguns historiadores, o Correios no reino Medo-Persa já era um dos mais desenvolvidos. Quer uma dica legal? Ó, pegue, digamos assim, olha, algumas cartas, espalhe pelo seu espaço e ali agora você vai colocar para que o seu adolescente, o seu time possa procurar essas cartas e quando ele tirar uma carta, ele vai ver um número diferente. E na dúvida ele vai perguntar, que número é esse, professora? Um exemplo, ó, 94. O que é o 94? 94. Em Esther 8, 9, vai dizer que ali tem 94 palavras nesse que é o maior verso da Bíblia. Você pode trazer outras curiosidades interessantes para o seu adolescente ali no momento de introduzir a lição e apresentar para ele a Bíblia. Uma coisa bem legal é você trazer também palavras de destaque para o seu adolescente. Para ele compreender bem a mensagem que você quer transmitir, é necessário que ele entenda as palavras que você quer destacar ali naquele momento. Você pode trazer ali algo bem visual, que são plaquinhas. Você pode colocar na mão dele algumas palavras. Eu estou utilizando aqui esses cartões. Algumas palavras na mão dele. E agora você pode interagir com ele. Quando ele perceber e ler essas palavras, o assunto vai ficar fixado na mente dele. Uma outra coisa é que você, ao introduzir a lição, você tem que ter uma pergunta-chave. Como nós estamos falando sobre fé, na maioria das vezes você pode utilizar a seguinte pergunta. Para você, o que é fé? Pode ser que alguns dos adolescentes vão ficar inibidos nesse momento. Por isso, posso dar uma dica para você? Ao invés de fazer uma pergunta direta, traga o seu adolescente a refletir um pouquinho sobre o assunto. Por exemplo, ao invés de perguntar o que é fé, faça assim com ele. Olha, na sua opinião, Noé exerceu a fé ao construir a arca? Outro exemplo, olha, o que você acha, adolescente? Quando no Monte Moriá, Abraão foi levado a oferecer o seu filho em sacrifício, ele ofereceu ali a fé? Um outro exemplo é, quando os discípulos jogaram a rede no mar, mesmo depois de tendo pescado a noite inteira, eles exerceram ali a fé? E é lógico, os adolescentes vão começar a interagir, conversar e vão começar a mostrar ali que fé é justamente isso. Acreditar é crer, é confiar. Antes de chegar na lição, tente colocar um testemunho bem legal, que pode ser o seu testemunho de fé. Você pode convidar também o pastor, o ancião da igreja, ou até já deixar previamente combinado um testemunho de algum adolescente. Eu acho que isso é muito interessante. Traga um adolescente que tem algum momento exercido a fé, para testemunhar com os nossos amigos, com os amigos dele. Ele, adolescente, falando para o próprio adolescente. Já pensou como isso pode impactar a vida dele? Algo bem legal é você ter um objeto de destaque. Imagine você colocar esses grãos de mostarda na mão do seu adolescente. E você usar ali o texto bíblico que diz que se nós tivéssemos uma fé do tamanho do grão de mostarda, poderíamos fazer grandes coisas. Já pensou um grãozinho como esse na mão do seu adolescente? Mas o mais interessante é você fechar tudo isso com uma dinâmica bem impactante. Há algo que possa fazer o seu adolescente refletir sobre a real mensagem da lição. Então, vamos para a parte da dinâmica? Pessoal, uma dinâmica bem legal e impactante. Estou aqui com um cabo de vassoura, uma garrafa, uma cordinha, coisa que você tem em casa. E esse é o momento para você fechar ali a lição e deixar algo marcante no coração dos seus adolescentes. Vou falar aqui um pouquinho sobre fé. E a pergunta que você pode fazer é o seguinte. Se eu soltar essa cordinha, essa garrafa vai ao chão? Provavelmente sim. E se eu afirmar que não, você acreditaria nisso? Você confiaria nisso? Eu dizer aqui, olha, se eu soltar essa cordinha, essa garrafa não vai ao chão. Você consegue crer nisso? Digo que é praticamente impossível pelas leis da física, da natureza, pela lei da gravidade, é impossível. Mas olha, deixa eu falar aqui para você. Fé é justamente isso. É acreditar no impossível. Nós esperamos que vocês tenham gostado de todas as dicas que foram dadas aqui. Um super abraço para a galera do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, para os nossos capixabas. E que todos nós, professores, coordenadores, possamos trabalhar para ajudar os nossos adolescentes a irem para o céu. E que todos nós, professores, coordenadores, possamos trabalhar para o céu.